De volta com o Jornal em Tempo e você vai ver agora as principais notícias do interior do Amazonas no nosso Giro de Notícias pelo Interior. No município de Itacoatiara, um bandido invadiu um salão de beleza e furtou vários objetos de valor. A ação foi registrada por câmeras de segurança. O homem que está foragido levou uma televisão e secadores de cabelo. No médio Solimões, um corpo foi encontrado dentro do cemitério na cidade de Alvarães. Vicente Edmar, de 43 anos, estava desaparecido há dois dias. O cadáver estava despido, com fraturas e perfurações. É o primeiro homicídio registrado no município desde o início de 2018. Já em Beruri, cinco presos fugiram do quartel da polícia. Eles usaram a fossa da cela para escapar da carceragem. Ednei dos Santos, Gabriel Amaral, João Anderson da Silva, Leno Batista e Estélio Vasconcelos estão foragidos. E em Maués, uma jovem de 22 anos foi encontrada morta em uma avenida. Pâmela Cristina Félix Dinelli foi atacada com duas facadas. A arma do crime não foi encontrada. A polícia investiga o caso. A gente agora muda de assunto. O Amazonas é o segundo estado da região norte em número de casos novos de infecções por HIV. O estado segue a tendência do país, que no ano passado experimentou um crescimento de 21% dessa doença. Portadora do vírus HIV há mais de 20 anos, Vanessa representa a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS no Amazonas. Ela relata as dificuldades que enfrentou na época em que descobriu que era portadora do vírus. Eu tive a infecção aguda logo depois que eu fui infectada nas primeiras relações sexuais que eu tive com ele. Fui para o médico, fiz exames de tudo que é tipo. Mas naquela época, menina que era virgem, só tinha tido um parceiro, não usava álcool e outras drogas. Então, testar para HIV para quê? Era o consenso que naquela época se tinha de que quem tinha AIDS era homossexual, era pessoal que usava drogas ilícitas e também profissionais de sexo. Apesar das tecnologias para tratamento e prevenção terem permitido a redução de 16% no número de casos em todo o mundo entre 2010 e 2018, o Brasil foi um ponto fora da curva. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, órgão da ONU, o país registrou um aumento de 21% no número de casos. O Amazonas é o segundo estado do norte do país com mais registros. No ano passado, foram notificados 1.855 novos casos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, o crescimento no número de pessoas contaminadas com o vírus HIV se deu nos últimos 10 anos. E os jovens entre 15 e 24 anos lideram esses novos casos, o que tem preocupado os órgãos de saúde. Hoje, o nosso problema maior ainda é o medo das pessoas de procurarem a testagem, tá? Associada ao uso do preservativo. Ainda existe muita gente que tem um certo receio ou por opção também não quer fazer o uso do preservativo. Ter um diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento garante uma qualidade de vida e a não transmissão do vírus HIV. E de saúde, a gente fala agora de educação. Gestores de universidades e institutos federais de educação no Amazonas estão preocupados com os resultados do projeto Futurice, lançado pelo governo federal para estimular o investimento privado nessas instituições. Para o pró-reitor do IFAM, o objetivo do projeto não está claro. Ele conta que nem todas as áreas são de interesse das empresas privadas. Existem algumas preocupações. A primeira é, nem tudo que a universidade faz, ela é comercialmente interessante para a iniciativa privada. No Centro de Tecnologia do IFAM, no distrito, professores e bolsistas já trabalham e, ao mesmo tempo, estudam projetos controlados pela SUFRAMA, para empresas privadas em segmentos como automação e nanotecnologia. Para o diretor da unidade, é desnecessária a aprovação do projeto Futurice. O que o governo hoje pretende fazer, nós já estamos fazendo, que é ter uma relação com as empresas e trazer recursos para as instituições. Já a diretora do Instituto de Computação da UFAM comentou sobre o financiamento através de uma organização social. Ela acredita que o projeto pode trazer a perda da autonomia universitária. Hoje, a universidade recebe recursos extra-orçamentários de empresas via fundação de apoio. A fundação de apoio não é uma OS. Então, as universidades teriam que criar uma OS ou alguma coisa assim. O projeto Futurice foi lançado pelo Ministério da Educação na última quarta-feira. Alguma das propostas é promover o fomento à captação de recursos próprios e ao empreendedorismo. O projeto está dividido em três eixos. Gestão, governança e empreendedorismo, pesquisa e inovação e internacionalização. Com a ideia, o governo federal espera uma arrecadação de 102 bilhões de reais. Por enquanto, o projeto passa por período de consulta pública até o dia 15 de agosto. Aqui no Estado, representantes das universidades estão preocupados. Enquanto isso, o repasse das verbas para universidades e institutos federais continuam bloqueados. O contingenciamento do UFAM é de 38%. E hoje começa um dos eventos mais queridos e esperados do público manauense. É a Virada Sustentável. Vamos direto lá para o Largo Sebastião com a repórter Patrícia de Paula saber a expectativa para esse espetáculo. Boa noite, Patrícia. Isso mesmo, viu Alex? Está cheio de muitas novidades. Essa é a quinta edição da Virada Sustentável e hoje é um show de abertura que acontece aqui no Largo de São Sebastião, bem no centro da capital. Olha, vai começar aí o show a partir das 8 horas da noite e vem um show muito bacana aí com o Amazonas Bend. A Virada Sustentável é um evento cultural com diversas atividades voltadas para a proteção da natureza. E sabe o que é legal, Alex? É que mais de 300 pessoas se inscreveram para ser voluntários no evento que acontece a partir de amanhã, sexta-feira, vai até domingo, aí de 8 da manhã até às 6 da tarde e muita gente pode participar dessas atividades, inclusive crianças, porque vai ter atividade para todo mundo com shows musicais e também aí eventos lúdicos que vão acontecer nesses locais. Então é isso, essa quinta edição promete fazer um trabalho ainda melhor, tudo isso aí pela preservação da natureza. Se você que ainda está por aqui, por perto no centro, vale a pena conferir esse show que começa a partir das 8 horas da noite aqui no Largo de São Sebastião. E só para lembrar, tá? A Virada Sustentável, ela começa aqui, aqui no Largo de São Sebastião e em todas as zonas da capital. De 8 da manhã até às 6 da tarde. Volto aí com você no estúdio e tudo pela sustentabilidade, viu Alex? Com certeza, Patrícia, obrigado pelas informações. Olha, é uma boa pedida, é só tirar a roupa em casa e curtir essa festa com todo mundo lá. E o Jornal em Tempo fica por aqui. Outras notícias, confira agora no SBT Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra novamente aqui amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho